Há 10 anos, seu José é comerciante em Vicente de Carvalho. Quando chega nesta época, vende muito, mas também aumenta a preocupação com a segurança. O trânsito aumenta de pessoas, de veículos e tudo. Inclusive, eles colocam uma viatura ali de lado, mas quando a viatura sai, eles se aproximam. Eu tenho aqui colega que já foi roubado aqui umas 6 vezes, mais ou menos. É muito perigoso para a gente nessa época. Com as festas de fim de ano, o fluxo de pessoas na Avenida Tiago Ferreira, onde é o Centro Comercial, chega a 60 mil pessoas por dia e caminhar com tranquilidade por aqui parece difícil. Perigoso, né? Tem muita assalto, tem muita notícia, muita assalto aqui na Avenida. Geralmente é muita assalto aqui, viu? Tem muita coisa aqui. Agora mesmo eu passei ali para trás, tinha dois correndo ali de pé descalço, deve ser alguma coisa, né? Por isso, a PM intensificou o policiamento, já que as lojas vão ficar abertas até às 10, 11 horas da noite, foi preciso começar a operação Natal Seguro, um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal. Você vai contar com patrulhamento ostensivo a pé, com patrulhamento de bicicleta, vai contar com patrulhamento motorizado, com a força tática da Polícia Militar, você vai ter o canil da Guarda Municipal trabalhando, vai ter a cavalaria da Polícia Militar. Além disso, câmeras de monitoramento estão espalhadas pela via, o que pode inibir a ação de criminosos. Nos outros anos, o índice foi zero, tá? Então, é sinal que essa operação, ela tem tido resultado e por isso que nós estamos continuando com ela e não só nessa data, como todas as datas festivas, comemorativas, nós reforçamos o policiamento aqui na nossa área comercial. Mas, apesar de todo o policiamento, algumas dicas são importantes para não ter surpresas desagradáveis. Que as pessoas venham às compras, principalmente utilizando o cartão de crédito, porque evita manipulação de dinheiro. Se tiver que usar dinheiro, distribuir nos bolsos, de forma que não fique chamando muita atenção, principalmente as mulheres quando vêm às compras, procurar andar com seus pertences à frente do corpo, evitar mochila, que é um alvo fácil para alguém abrir ou rasgar, tirar alguma coisa. Quando tiver algum encontrão com alguém, procurar suspeitar, verificar se está tudo em ordem, no bolso, nas coisas. Quando for para provador, por exemplo, que é outra ocorrência que a gente tem, às vezes as pessoas se descuidam dos pertences, deixam em qualquer lugar, daí somem documentos, somem carteira. Evitar de deixar o carro em qualquer lugar e, quando for deixar o seu veículo, evitar também de deixar valores, amostra no interior do veículo, que pode chamar a atenção de infratores.